Olá, amigo mecânico, meu nome é Werner, sou consultor técnico da Continental. Estamos aqui nas dependências da Continental, no Test Center, juntamente com a revista O Mecânico, para falarmos hoje um pouco sobre sondas Lambda. Vamos entender um pouquinho hoje sobre o conceito Lambda e falaremos também sobre diagnóstico, os sinais da sonda com multímetro, com osciloscópio, a forma correta de se testar e, obviamente, faremos uma simulação aqui de troca de sonda Lambda. Vale a pena recordar aqui que a tecnologia Lambda, ou o sensor de oxigênio, é uma tecnologia da década de 70. O primeiro veículo a utilizar sonda Lambda foi um veículo em 1976, um Volvo da série 200, 206S. Esse veículo saiu com uma sonda Lambda Finger, de um fio. Aliás, essa sonda Lambda Finger, de um fio, ainda é muito conhecida pelos mecânicos, pelos aplicadores em alguns veículos, como, por exemplo, Corsa. Lembrando que essa sonda foi o início de toda essa tecnologia. O funcionamento dessa sonda, aliás, o início de funcionamento dessa sonda, até o funcionamento pleno é de mais ou menos 14 minutos. Hoje, com o avanço da tecnologia e os diferentes tipos de sonda, sondas de quatro fios, cinco fios, sondas planares, sondas de banda larga, esse tempo de funcionamento, de resposta, de informação à central, passou de 14 minutos a aproximadamente 7 segundos. Então, nós vemos esse avanço no decorrer dos anos aí. E, logicamente, dentro desse avanço, temos também a necessidade de conhecer e fazer um perfeito diagnóstico dessa sonda. A sonda Lambda tem esse nome, e veremos isso hoje nos testes que faremos, por causa da forma do sinal que ela transmite. Então, o sinal é uma onda senoidal, veremos a seguir no filoscópio, e essa onda senoidal, ela tem mais ou menos o formato da letra grega Lambda. Falaremos hoje sensor de oxigênio e sonda Lambda, alternando esses nomes para gravar bem esses nomes, esses conceitos. A sonda Lambda, ela funciona aproximadamente entre 0 e 900 milivolts. Lembrando que 1 volt é dividido por 1.000, eu tenho 1.000 milivolts. No funcionamento da sonda, Lambda ideal seria aproximadamente 450 milivolts, metade. Ou seja, seria a relação estequiométrica ideal. Bom, nome difícil. O que é a relação estequiométrica? É a perfeita queima-ar combustível. Se eu tenho, por exemplo, no momento de um teste, Lambda maior do que 450 milivolts, provavelmente eu terei mistura rica. O que é mistura rica? Mais combustível do que ar. Eu digo ar e não oxigênio. Lambda inferior a 450 milivolts. Provavelmente eu terei ali mistura pobre, ou seja, mais ar do que combustível. A partir de 2010 surgiram sondas Lambda pré e pós-catalizador. Os atuais catalizadores são catalizadores de quatro vias. O que vem a ser isso são catalizadores que catalizam. E é importante lembrar que o catalizador não é um filtro, mas ele é um transformador de gases. Ou seja, ele transforma, ele catalisa gases nocivos em gases não tão nocivos. Quando falamos de catalizador de quatro vias, são catalizadores que catalizam quatro tipos de gases. Então a sonda Lambda pré-catalizador, ela tem justamente a função de ler a quantidade de oxigênio dentro do escapamento antes desses gases serem tratados. E obviamente eu vou ter um resultado, um sinal no siloscópio ou mesmo um sinal no multímetro. E após esses gases serem tratados, o sinal, obviamente, ele será diferente. Porque a concentração de gases será outra. Lembrando que a sonda Lambda, ela é apenas um sensor de oxigênio, não é um sensor de outros gases. O sensor de oxigênio, ele lê apenas oxigênio. Ele não lê outros gases. Nós passaremos agora aos testes e será necessário nós erguermos o veículo. Porque os conectores do sensor de oxigênio se encontram na parte inferior do veículo, próximo à carcaça do câmbio. Portanto, o acesso, ele é mais fácil quando o veículo está num elevador e trabalharemos na parte de baixo agora. Para se ter um diagnóstico preciso de um teste de sonda Lambda, é importante se fazer o teste da bateria. E, óbvio, também o teste de carga da bateria. A bateria, ela precisa ter 12 volts. O teste de carga de bateria é até 14 volts. Neste caso, nós faremos uma demonstração da alimentação da sonda Lambda. E, obviamente, nós veremos a interferência direta da bateria neste caso. Nós desconectaremos, neste caso, o conector marrom, que é da sonda Lambda pós-catalizador. O conector marrom e o preto, ambos têm uma alimentação de 12 volts. A alimentação de 12 volts, ela é direcionada diretamente para os fios brancos da sonda Lambda. Então, basta verificar a conexão dos fios brancos da sonda Lambda com o conector de alimentação. A alimentação no multímetro deve ser de 12 volts. Neste caso, nós podemos perceber que nós temos uma alimentação de 9,17 volts. Isso significa que esta bateria está com problema. Neste caso, é necessário a substituição da bateria. Quando se dá a partida no veículo, a tensão da bateria nunca pode cair abaixo de 10 volts. Porque todo o sistema de injeção eletrônica, ele pode vir a ser comprometido e não ter um funcionamento eficiente. A seguir, nós faremos o teste de resistência elétrica dos fios aquecedores, que são os fios brancos. Essa resistência é de aproximadamente 9 a 15 ohms. Então, no multímetro, acertaremos a escala para o modo resistência, resistência em ohms, e passaremos ao teste dos fios brancos, que são os fios de aquecimento da sonda Lambda, que deve ser, repetindo novamente, de aproximadamente 9 a 15 ohms. Nesse caso, temos uma resistência de 9,4 ohms. Ou seja, esta sonda Lambda está com a resistência dela em perfeitas condições. Nós iniciamos o teste da sonda Lambda e conectamos o multímetro à sonda Lambda. Nós conectamos no fio preto e no fio cinza. Então, o fio preto, ele é o sinal, e o fio cinza, ele é o terra. E como vocês podem ver no vídeo, o sinal, ele oscila entre aproximadamente 130, 200 milivolts, chegando próximo dos 800, e a tendência é sempre baixar quando ele está próximo dos 800 milivolts. Essa oscilação, ela é importante, porque o primeiro sinal é um sinal de que a sonda Lambda, ela tem saúde, que é uma sonda Lambda em perfeitas condições. O segundo sinal é que essa sonda Lambda, ela está com a mistura ideal. Ou seja, o veículo está com a mistura ideal, e a sonda Lambda tende a corrigir, em todo momento, esse sinal enviado diretamente para a central. Então, é importante verificar que essa oscilação dos milivolts, ela tem de ser uma oscilação ágil. Essa agilidade é sinal de uma sonda em perfeito funcionamento. É importante lembrar que nós estamos testando a sonda pré-catalizadora. Se numa situação como essa, o sinal emitido pela sonda estiver alto, acima dos 450 milivolts, tendendo para os 800 e 900 milivolts, isso significa que a mistura, ela está rica. O que pode causar a mistura rica? São vários os fatores. E é necessário, numa situação como essa, se verificar filtro de ar, se o filtro de ar não está obstruído, em algumas situações, verificar problemas em velas, cabos de vela, mau funcionamento em bobina. Alguns veículos possuem o famoso anti-chama ou respiro do motor, que em alguns casos pode estar extremamente obstruído, onde os vapores de óleo acabam contaminando todo o sistema. Uma outra situação que pode causar mistura rica, verificar pressão de linha de combustível. Por que pressão de linha de combustível? Se o regulador de pressão de combustível estiver com problema, é bem provável, isso pode acontecer de você ter uma pressão excedente, acima do normal. E, consequentemente, uma alimentação excessiva de álcool, ou etanol, melhor falando, e gasolina. Então, tem de se verificar todos esses pontos em caso de mistura rica. Em caso de mistura pobre, são várias as situações também. É importante verificar, em caso de mistura pobre, se a válvula termostática está funcionando corretamente, se o veículo tem a válvula termostática, se a temperatura do motor está em uma temperatura ideal. Para isso, é necessário verificar sensor de temperatura d'água, tanto para mistura rica, como para mistura pobre, pois nós sabemos que ele é um influenciador direto no consumo de combustível. Muito importante verificar o funcionamento correto do sensor MAP, ou do T-MAP, porque esse sensor mede a pressão interna do motor. Se essa pressão não estiver correta, você pode ter uma alteração ali nessa mistura ar-combustível. Então, é importante verificar o bom funcionamento. entradas falsas de ar, por exemplo, a mangueira que vem do servo freio está conectada diretamente ao motor. Se essa mangueira tiver um problema, obviamente nós teremos ali uma entrada maior de ar e, consequentemente, uma mistura pobre. Isso afetará diretamente o funcionamento da sonda lambda. E, óbvio, verificar a qualidade do combustível. Infelizmente, temos combustíveis adulterados que podem vir a alterar o bom funcionamento da sonda lambda. Nós sabemos que a profissão de mecânico exige um aperfeiçoamento constante. Nesse caso, nós falaremos um pouco sobre o osciloscópio. O osciloscópio se tornou uma ferramenta fundamental nas oficinas nos dias atuais, principalmente para um diagnóstico correto. Quando se faz um diagnóstico via scanner, se obtém a mesma leitura que a central obtém dos diversos tipos de sensores e atuadores, óbvio. Mas, quando se faz um diagnóstico com o osciloscópio, se obtém um diagnóstico diretamente do sensor. Neste caso, estamos utilizando um osciloscópio para se fazer o teste da sonda lambda pré-catalizador. Utilizamos os mesmos cabos do multímetro, apenas conectamos no osciloscópio. O osciloscópio está dividido em diversos quadrantes. Como se pode verificar, essa divisão quadrática no osciloscópio, ela representa 50 milivolts. Cada divisão quadrática, 50 milivolts. Nesse momento, eu estarei pausando esse osciloscópio para podermos ter uma visualização melhor do sinal da sonda lambda. Nesse caso, o osciloscópio está totalmente parado, com a última imagem registrada. E a forma de onda agora, essa é a onda que deu o nome à sonda lambda, porque o formato dela, uma onda senoidal, ela é parecida com a letra grega lambda. Por isso, o sensor de oxigênio tem esse nome. Com o osciloscópio ainda parado, podemos verificar que temos aqui um sinal de 346 milivolts. Obviamente que com ele funcionando, esse sinal, ele oscila bastante, de 100 milivolts até 500, 600, 700 milivolts. A tendência é sempre ele corrigir. Mas nós podemos verificar através deste sinal. Estarei pausando ele novamente para isto, que a linha central quadrática aqui, ela está me dizendo que o fator lambda, ele é igual a 1. Ou seja, essa relação estequiométrica, a relação de queima-ar combustível, nesse caso, ela está perfeita. Lembrando aqui, estamos testando a sonda lambda pré-catalizador no conector preto. Faremos em seguida os mesmos testes na sonda lambda pós-catalizador. Lembrando que esse catalizador deste veículo, ele é um catalizador de quatro vias. Esse sinal, ele tem que estar totalmente diferente, porque os gases estarão tratados. Obviamente que a concentração de oxigênio, ela será diferente, e é importante que esse sinal, ele esteja diferente. A seguir, veremos como se faz o mesmo teste na sonda lambda pós-catalizador. Muito bem, estamos fazendo o mesmo teste agora na sonda lambda pós-catalizador. Nós podemos observar algo bastante peculiar. Estamos com o multímetro conectados novamente ao sinal e ao terra, mas, neste caso, quase não temos oscilação do multímetro. Então, aqui, é importante entendermos que, para se ter um perfeito diagnóstico, devemos, neste caso, utilizar um osciloscópio para podermos medir corretamente o sinal. Se o sinal da sonda lambda estiver bastante baixo, como podemos ver no multímetro, isto é um sinal de que a sonda está funcionando bem. Isso se refere aqui somente à sonda pós-catalizador. Existe uma diferença de sinal entre a sonda pré- e pós-catalizador. Por quê? Porque os gases já foram tratados, a concentração de oxigênio, ela alterou. Então, nós faremos a seguir uma demonstração com o osciloscópio para podermos visualizar de forma correta o sinal. Temos uma dica. Se o sinal da sonda lambda pós-catalizador for idêntico ao da sonda lambda pré-catalizador, um sinal com amplitude, com ondas, isso significa que, bem provavelmente, temos um problema de catalizador, de eficiência catalítica. Nesse caso, precisa ser verificado e provavelmente substituído o catalizador. Estamos testando agora a sonda lambda pós-catalizador. E temos uma surpresa bastante interessante aqui. Como podemos visualizar, eu acabei de pausar o sinal, colocarei ele em funcionamento novamente, e nós temos a mesma amplitude de onda no caso da sonda pré-catalizador. Isso significa o seguinte, esse veículo, em especial, ele tem problema de catalizador. As formas de onda nunca podem ser iguais. Nós demonstraremos a seguir como deveria ser a forma de onda. Segue um modelo, a forma como deveria ser o sinal de onda. Ou seja, amplitude bastante baixa, com os picos e depressões não tão acentuados. Então, é o exemplo de como deveria ser o sinal. É óbvio que simulamos aqui para uma melhor compreensão do assunto. Se caso a sonda pré-catalizador, volto a repetir aqui, pré-catalizador, é importante lembrar disso, estiver com esse tipo de sinal, com os picos e depressões baixos, amplitude baixa, isso é um provável sinal de fadiga de sonda lambda. Então, é necessário verificar contaminação de sonda lambda, de óxido de zircônio quebrado, fio rompido, são várias as possibilidades. Mas, lembrando aqui, a sonda lambda pré-catalizador nunca pode ter esse sinal. A pós-catalizador, sim, ela deveria ter este tipo de sinal. Estaremos agora substituindo a sonda pós-catalizador. É sempre importante cuidar com a segurança, principalmente por causa da temperatura do escapamento, que pode estar a mais de 300 graus Celsius. Então, é necessário desconectar o conector marrom, como já demonstramos anteriormente. Estamos utilizando, neste caso aqui, uma chave combinada 22 para soltar a sonda lambda. A sonda lambda pós-catalizador, ela vem identificada neste veículo com um conector marrom e o chicote dela é mais curto. A sonda lambda pré-catalizador, ela vem identificada com um conector preto. Então, é necessário tomar bastante cuidado no momento da conexão para se obter a leitura correta do sinal de oxigênio. A sonda lambda nova, ela já vem com uma pasta lubrificante na sua rosca. Essa pasta, além de ser lubrificante, ela é condutora e ela protege contra a oxidação, para que você tenha um perfeito contato, um perfeito sinal da sonda lambda com o escapamento. Neste caso aqui, a sonda que nós substituímos, a coloração dela está perfeitamente normal. É uma sonda já usada. Porém, seguem algumas dicas. Se por algum motivo a sonda estiver contaminada com óleo, isso significa que provavelmente existe algum problema em anéis de vedação ou em retentores das válvulas no cabeçote e é necessário se verificar porque provavelmente esse veículo está consumindo óleo. Uma outra dica bastante importante, se a sonda, ela apresentar fuligem, o problema não está nela. Ela foi afetada por esta fuligem. Isto significa que não está acontecendo uma perfeita queima antes da sonda. O problema pode estar em cabos, ele pode estar em velas, em sensores de temperatura ou MAP. É necessário se fazer um diagnóstico para se identificar o porquê da sonda estar com fuligem. Estaremos agora procedendo à montagem do sensor lambda pós-catalizador sob hipótese nenhuma inverter os conectores. O conector marrom sempre deve estar conectado ao conector marrom. Proceder o torque. conector marrom com o conector marrom e colocar no devido alojamento. Ok, está feita a troca da sonda lambda pós-catalizador. Ok, passaremos agora a substituição da sonda pré-catalizador. O carro já está erguido, por isso optamos em fazer ela por último. é necessário desconectar o conector, o chicote, porque ele se encontra próximo ao conector marrom. Daí a necessidade de insistirmos em se tomar cuidado e não se realizar a troca do conector. Precisa ver esse cuidado, o enfatizamos, para que não haja confusão. Então, estaremos desconectando o chicote. Fora. O conector é preto. Está conectado. Lembrando que o chicote da sonda lambda pré-catalizador, ele está preso em alguns pontos por presilhas. A seguir, faremos a retirada dessas presilhas e a correta troca desse sensor de oxigênio. Ok, faremos agora a troca do sensor de oxigênio pré-catalizador. Lembrando que é necessário cuidar na hora de retirar o chicote aqui das presilhas e, obviamente, novamente, tomar cuidado com a temperatura do escapamento. Para isso, nós estamos utilizando uma ferramenta própria, especial, no formato de um soquete, para retirarmos esta sonda lambda da sua posição. OK, com a sonda lambda fora, da mesma forma como a anterior, podemos observar que a queima do combustível está perfeita. faremos apenas a substituição dela aqui. OK, podemos observar que a sonda nova é ligeiramente diferente da sonda antiga no seu formato, mas isso não atrapalha em absolutamente nada. Cada fabricante tem o seu know-how, utiliza formatos diferentes. No caso, esse formato antigo difere um pouco deste formato novo, mas o importante é o fluxo contínuo de oxigênio para se poder fazer uma correta leitura. Esse formato diferente se dá também por causa da proteção do elemento zircônio que está no seu interior, não vindo a afetar diretamente o funcionamento da sonda lambda no seu todo. ok. A sonda está montada. Lembrar de verificar se no momento da colocação o chicote não está torcido. Como podemos observar, o chicote está levemente torcido aqui. É necessário colocar na posição correta para evitar danos aos fios. Encaixar novamente na presilha e procederemos agora à colocação no conector. Para isso, é necessário erguermos novamente o veículo para podermos conectar o chicote no seu devido conector. Ok, pessoal. Como mencionado, agora estamos conectando o chicote no seu devido lugar. Após a conexão do chicote, é importante fazer a verificação de todo o sistema com o auxílio de um scanner automotivo e resetar eventuais falhas presentes. E, obviamente, fazer a verificação correta dos sensores de oxigênio, como já vimos com o auxílio de osciloscópio e até mesmo com a verificação via scanner. Você gostou desse vídeo? Espero que sim. Dê o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber outros vídeos, outras informações da revista O Mecânico. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto